A meditação se resume à respiração. Esse é o ponto-chave de tudo. Então, o que a gente procura mostrar é a forma como essa respiração pode nos auxiliar, primeiro, a encontrar um relaxamento e depois entender os mecanismos da mente que proporcionam a entrada em um estado mais profundo da mente mesmo. Tem um momento onde a respiração precisa se equilibrar na inspiração e na expiração e depois tem um momento de concentração em umas partes do corpo. Então, a gente divide isso como sendo, primeiro, entender o próprio corpo, quando a gente senta e respira, que a gente chama de consciência corporal. Depois tem um momento de entender quando o corpo está começando a ter um relaxamento e depois entender, num outro estágio, quando a nossa consciência vai mudando de simplesmente objetiva para uma parte mais subjetiva. E aí a gente tem um estado que eu chamo de estado intermediário. E esse estado intermediário é que vai, se a pessoa consegue localizar ele direito, se ela consegue identificar esse estado, ela vai poder entrar ou no sono, se ela está fazendo só um relaxamento, ou no estado meditativo mesmo. Então, a meditação em si, ela é um processo de cada um reconhecer em si. Tem uma maneira muito simples de reconhecer esse tudo. e atingir o estado meditativo é que a gente sempre volta a transformar. Então, se tu entrou ali com... Não digo que tu vá resolver a tua preocupação como um passo de mágica, mas que sim, ela foge da tua consciência por um momento e de alguma maneira tu vem transformado, mais alegre, mais leve. Às vezes até tu resolve uma coisa que tu nem lembrava que tu precisava resolver e aquilo acontece. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti